Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, historiadora e pedagoga. Mas aqui no Arqueoclipe eu me coloco mais como estudante e curiosa da arqueologia, passando conceitos de uma forma simples, em uma linguagem simples e rápida para quem não é arqueólogo, mas tem interesse pelo tema. O assunto de hoje é o dia a dia do arqueólogo. Tem na internet uma brincadeira com umas fotos que são aqui e os meus amigos imaginam o que a minha família imagina. Geralmente as pessoas imaginam no arqueólogo a figura do Indiana Jones, ou da Lara Croft, ou do Jack Chan. E o dia a dia do arqueólogo e das arqueólogas é muito diferente de uma aventura como um Jack Chan, ou uma Lara Croft, ou um Indiana Jones. O dia a dia é muito simples, é um trabalho bem meticuloso, de ficar com um pincelzinho, enfim. Geralmente as pessoas também pensam que os arqueólogos e arqueólogas trabalham com dinossauros. E quem faz isso são os paleontólogos. Nós estudamos culturas do passado, pessoas que viveram no passado por meio da sua cultura material. E outra coisa que as pessoas têm o costume de pensar também é muito só na escavação. Quem conhece um pouquinho melhor o assunto do momento da escavação. E a escavação é um momento do trabalho dos arqueólogos e arqueólogas. Porque existe todo um trabalho antes da escavação, durante a escavação, depois da escavação e depois do depois. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa sequência hoje. Antes de ir para um sítio arqueológico, que é uma coisa que eu vou explicar com mais calma no próximo post. Mas, enfim, antes de ir para um sítio arqueológico, nós nos preparamos bastante. Fazendo o quê? Lendo, basicamente. Quem pesquisa arqueologia pré-histórica, que são povos que não deixaram as suas escritas, vai ler trabalhos de outros arqueólogos que pesquisaram sítios semelhantes àqueles que a pessoa vai pesquisar, ou numa região próxima, para tentar entender melhor o contexto arqueológico daquele lugar. Quem estuda arqueologia histórica, ou seja, dos povos que deixaram suas escritas, além de pesquisar a mesma coisa, outros arqueólogos que pesquisaram coisas e culturas semelhantes, também vai pesquisar fontes históricas, cartas da época, diários, matas antigos, documentos de época, escrituras, enfim, inscrições e o que for achado de escrito daquele período e daquele lugar para tentar entender melhor esse contexto arqueológico também. Essa palavra contexto é muito usada, por quê? Nós não estudamos peças separadas, mas é importante a peça dentro de um contexto. Se ela era uma peça pré-histórica, por exemplo, ela foi lascada, onde ela está? Dependendo de onde essa peça está, ela pode ter sido, podia estar numa situação de uso, era uma peça que era usada para cortar a pele de um animal, ou não, ela estava em um outro lugar onde as pessoas fabricavam essas peças. Então, o lugar onde uma peça está em um sítio arqueológico, diz muito sobre a peça, sobre o sítio e sobre o povo que viveu naquele lugar. Aí eu já estou entrando na parte da escavação, que é um momento que as pessoas mais conhecem. E chegando no sítio, se fazem sondagens que vão identificar quais as áreas de maior potencial, onde será que vai ser possível encontrar mais materiais daquele lugar. E vão se fazendo camadas, se escavando aos pouquinhos, para tentar reconstruir todo esse contexto antigo. E depois da escavação? Depois da escavação tem todo um trabalho. Essas peças retiradas, a escavação tem que ser, quando você escava, você destrói o sítio. Então, a escavação tem que ser muito registrada. Muitas fotos, muitos desenhos, que são os pouquinhos, muitos, ao máximo. Todas as peças retiradas são localizadas, se possível, com GPS, para ter a exata localização do sítio de onde elas foram tiradas, colocadas no saquinho. Para quê? Para que na etapa posterior, de laboratório, seja possível entender quais os lugares onde aquelas peças ficaram no sítio. Em que camadas elas estavam? Em que posição geográfica elas estavam? Para entender melhor o contexto do passado que está sendo estudado ali. No laboratório, essas peças são limpas, são estudadas. Algumas se olham no microscópio ou na lupa para entender alguns detalhes. E novas leituras são feitas para confirmar ou não hipóteses anteriores, das primeiras etapas antes de chegar no sítio. Então, quando eu fiz o estudo, leio em portamento bibliográfico. Li os livros, fui para o sítio e imaginava algumas coisas. Aquela peça ali no laboratório, confirma isso ou não? Ou eu, a partir da escavação, obtive informações diferentes do que eu imaginava antes como hipótese. Então, uma etapa de laboratório é muito importante. Depois do laboratório, esses materiais geralmente ficam em museus ou institutos. Alguns vão para a exposição e outros ficam guardados no que chamamos de reserva técnica. Porque no futuro, outros arqueólogos podem consultar os mesmos materiais e registros e com informações novas tirarem outras conclusões diferentes do que nós tiramos do presente. Então, por isso que eu falei que existe um depois e um depois do depois. Esse conhecimento todo adquirido também precisa ser comunicado. E nesse momento, a arqueologia dialoga com outras ciências, como por exemplo, a educação. Porque precisa se aproximar das pessoas. A arqueologia também se aproxima da comunicação. Então, agora que eu estou conversando com vocês e explicando, mas algumas coisas vão para matérias de jornal, viram matérias de TV, para que as pessoas saibam o que aconteceu. Uma outra ciência que dialoga nesse momento é o turismo. Alguns sítios arqueológicos viram pontos turísticos. Os museus são pontos turísticos. Então, é outra ciência que também dialoga com a arqueologia. E a museologia, porque algumas peças vão para a exposição. Existe todo um processo museológico para que as pessoas também compreendam melhor esse passado. Então, é muito amplo o trabalho dos arqueólogos. Também existem arqueólogos que fazem todas as etapas e existem arqueólogos que se concentram em algumas dessas etapas. Por exemplo, existem arqueólogos e arqueólogas que trabalham somente no museu, com o material que está ali, no laboratório, tratando. Outros se especializam em outras áreas e não necessariamente fazem toda essa sequência que eu comentei com vocês. Então, o dia a dia do arqueólogo é bem diferente do Indiana Jones, da Lara Croft e do Jackson. É um dia a dia de muita pesquisa, muito estudo, muito trabalho, mas que vale muito a pena. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, comunique para outras pessoas que você conhece que também gostam da arqueologia. E além do canal Arqueoclipe, nós temos também o grupo no Facebook Arqueologia para Crianças e Jovem. Entre lá, confira, deixe sua opinião e até o próximo vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre como é o dia a dia do arqueólogo, leia o livro Arqueologia, Teoria, Métodos e Prática, de Colin Renfrew e Paul Van. Infelizmente, não existe um exemplo em português. Existem uma versão em inglês e outra em espanhol. A capa vai aparecer aqui na tela para você ver. Ele é uma...